Você sabia que Sam teve um terrível fracasso em sua jornada com Frodo até a Montanha da Perdição? E esse fracasso custou mais caro do que você pode imaginar. Conforme vemos sobre seu fracasso, outro questionamento surge e veremos nesse vídeo. O que Gollum teria feito caso alcançasse a redenção? Como seria o final da história de O Senhor dos Anéis? Pois como sabemos, se não fosse por ele, Frodo teria saído da montanha como o novo Senhor do Anel. Mas logo seria derrotado por Sauron. Ou seja, no fim, se não fosse por Gollum, o Lorde Sombrio sairia vitorioso. O fracasso de Sam é algo terrível dentro de toda a história de O Senhor dos Anéis. E isso é algo que devemos refletir e nos aprofundar. Pois podemos tirar valiosas lições. Imagine que uma pessoa ruim começa a se arrepender de todo o mal que fez. Imagina que, por misericórdia e piedade de outro, ela começa a enxergar que precisa mudar. Precisa encontrar salvação para sua alma. Então, essa pessoa que estava prestes a se arrepender, por culpa sua, não se arrepende e volta a cometer terríveis atrocidades. Levando pessoas ao sofrimento. E não apenas isso. O que é pior, levar a alma dessa pessoa à eterna perdição. Terrível isso, não? Esse foi o fracasso de Sam. Por sua culpa, Gollum não se arrependeu. Por estar cego em seu orgulho e sua possessividade em Frodo, não enxergou os verdadeiros sentimentos do seu mestre. Não enxergou as mudanças que estavam acontecendo com Gollum. Vamos entender como foi esse fracasso do nosso querido Samwise Gamgee. Para que você compreenda esse vídeo, preciso deixar claro que tudo que trago aqui é o que está nos livros, não nos filmes. Apesar dos filmes serem excelentes, houve grandes mudanças. Inclusive nas personalidades dos Hobbits. Frodo, principalmente, é muito diferente do que é mostrado nos filmes. Na verdade, até parece outro personagem. Nos livros, ele é corajoso, inteligente, sábio, alegre, misericordioso, piedoso, compassivo. Elementos que os filmes deixaram de explorar em sua personalidade. Trazendo muito desses aspectos a Sam. Que no livro, às vezes, pode até ser irritante. Coisa que não acontece nos filmes. Acho que Peter Jackson tinha um Hobbit preferido. Aqui também não estou colocando a minha opinião. Mas a de Tolkien. É uma análise de suas próprias falas. Uma coisa que Tolkien não disse e eu gostaria de frisar. É sobre o conforto da camiseta Tech T-shirt da Insider. Ainda essa semana, eu estava usando essa camiseta aqui. Fiz questão de colocar ela para gravar o vídeo. E minha esposa me abraçou. Ficou ali um tempo abraçada comigo. Aí eu olhei para ela e falei, amor, eu não tenho dinheiro. Aí ela riu, né? Porque sabe que eu não tenho dinheiro mesmo. E falou que estava abraçada ali comigo por causa da textura da camiseta. Aí eu falei, parabéns, Insider. Muito obrigado, né? Aí depois, lógico, não sou bobo nem nada. Sempre que eu estou com ela, perto dela. Eu coloco a camiseta da Insider. Vai que eu ganho outro abraço demorado daquele, né? Mas é realmente impressionante como as camisetas são confortáveis. E além disso, ela é anti-odor, não precisa passar. Mesmo exposta ao sol, ela não esquenta. O suor seca rapidamente. É uma camiseta prática para qualquer ocasião. Sem falar que ela não desbota. É mais resistente, sustentável. Ou seja, é a melhor opção de roupa para você. Lembra também que ao apoiar minha parceria com a Insider, você vai estar me ajudando a produzir bons conteúdos. Então, já aproveita, vai aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado e clica no link e não se esqueça de usar o cupom Sideral para obter desconto. Apesar de Frodo ter fracassado em sua missão, pois reivindicou um anel para si, a paciência e compaixão para com Gollum valeram-lhe a misericórdia. E seu fracasso foi reparado. Gollum estava se arrependendo. Mas, um momento, uma atitude de Frodo fez tudo ir por água abaixo. Obviamente acentuado pelas ações de Sam no decorrer da história. No Lago Proibido, Gollum se sente traído. Mesmo que a ação de Frodo tenha sido a de salvar a vida daquela criatura. Mas ele não entendeu dessa forma. Em muitas cenas dos filmes mostram Sam desconfiado de Gollum. Sempre esperto. Ligeiro com suas atitudes. Enquanto Frodo parece confiar cegamente na vil criatura. Às vezes o colocando em um patamar de confiança maior que Sam. Nos livros, isso não é tão intenso quanto nos filmes. Sam desconfia sim. Mas Frodo também desconfia. E a maneira que Frodo exerce sobre as situações que envolvem Gollum e Sam são bem diferentes. Por exemplo, essa luta entre Sam e Gollum não existe nos livros. Gollum também não joga o lembas fora colocando a culpa em Sam. O que faz Frodo mandá-lo embora nos filmes. São pequenas coisas que modificam muito a personalidade dos personagens. E faz com que pessoas que não leram os livros interpretem a jornada dos dois hobbits de forma completamente diferentes. Veja o que Tolkien fala sobre Sam e sua carta 246. Sam era convencido e lá no fundo um pouco vaidoso. Mas sua vaidade foi transformada por sua devoção a Frodo. Ele não pensava em si mesmo como heróico ou mesmo valente. Ou de qualquer forma admirável. Exceto em seu serviço e lealdade ao seu mestre. Isso tinha um ingrediente. Provavelmente inevitável. De orgulho e possessividade. É difícil excluir isso da devoção daqueles que realizam tal serviço. De qualquer modo, isso o impediu de compreender completamente o mestre que amava. E de acompanhá-lo em sua educação gradual. Para a nobreza do serviço ao desamável e da percepção do bem avariado no corrompido. Ele simplesmente não compreendeu totalmente os motivos de Frodo ou sua aflição no incidente do lado proibido. Se ele tivesse compreendido melhor o que estava acontecendo entre Frodo e Gollum. As coisas poderiam ter sido diferentes no final. Aqui vemos alguns problemas em Sam. Seu orgulho e possessividade. E sua falta de misericórdia e piedade. Tudo isso assegou em perceber os sentimentos de pena que Frodo tinha. Impediu de perceber a importância do quanto Frodo estava sendo nobre. Sam não percebeu que Gollum estava buscando o arrependimento e a redenção. E isso foi decisivo para que Gollum os traísse no final. Como o próprio Tolkien disse. Se Sam tivesse enxergado o final teria sido diferente. Após os eventos do lago proibido. Gollum mudou exponencialmente. Nas escadarias de Krifungol. Frodo dormia no colo de Sam. Que também cochilava. Sam desperta e vê Gollum com as mãos em Frodo. Então de modo áspero pergunta o que ele estava fazendo. Mas Gollum responde que não estava fazendo nada. E diz. Mestre bonzinho. Sua armadilha estava pronta. Gollum precisava apenas guiar as vítimas até sua presa. Seus gestos e suas falas estavam cheias de ódio. Traição e armadilhas. Sam não percebeu. E essa passagem da história é a que Tolkien diz ter sido vital para o fracasso de Sam. Pois o Hobbit não tinha piedade e misericórdia pela criatura. Então para ele. Gollum estava agindo normalmente. Como sempre. Sam não notou sua mudança. E isso foi a ruína de Gollum. Por que foi a ruína de Gollum? Como já foi dito aqui. Se Sam tivesse percebido. A história teria sido diferente. Gollum teria se arrependido. E como seria se ele tivesse alcançado a redenção? Tolkien também deixa isso claro nessa mesma carta. O percurso da entrada em Mordor e o esforço para alcançar a montanha da perdição teriam sido diferentes. E assim também o seria o final. Acredito que o interesse teria sido transferido para Gollum. E a batalha que teria sido travada entre seu arrependimento e seu novo amor de um lado. E o anel. Embora o amor pudesse ter sido fortalecido diariamente. Ele não poderia ter arrancado o domínio do anel. Acho de alguma maneira estranha, pervertida e lamentável. Gollum teria tentado, talvez não com uma intenção consciente, satisfazer ambos. Certamente em algum momento não muito longe do fim ele teria roubado o anel ou o teria tomado por violência. Como ele o faz na própria história. Mas estando a posse satisfeita, acho que ele teria então se sacrificado pelo bem de Frodo e teria se lançado voluntariamente no abismo flamejante. Gollum passaria a ter um novo amor. Frodo. Mas sua devoção pelo anel não teria terminado. No final, ele de certa forma teria roubado o anel. Mas entraria em um grande dilema. Salvar o anel e ver Frodo ser destruído. Ou salvar Frodo e destruir o anel. Porém, ele não poderia destruir o anel. Então ele teria se lançado voluntariamente no fogo para destruir o anel. Embora isso significasse sua morte. E por que ele faria isso? Tolkien responde. Ele teria percebido o mal de Sauron e repentinamente compreendido que não poderia usar o anel e não possuía força ou estatura para mantê-lo a despeito de Sauron. O único modo de mantê-lo e ferir Sauron era destruí-lo e a si próprio juntos. E num rápido momento ele pode ter visto que este seria o maior serviço para Frodo. Ele não poderia ficar com o anel. Sauron o recuperaria. Ele amava Frodo. Sentia necessidade de protegê-lo. Gollum não poderia viver se não estivesse com o anel. Logo, a única alternativa era voluntariamente se jogar e destruir o anel. Já que não poderia se desfazer dele. Bom demais saber isso, não? Sam, por fim, alcançou o ponto de piedade apenas na montanha da perdição. Quando ele pegou a espada para atacar Gollum, vacilou. E assim está escrito. Sua mente fervia com o ódio e com a lembrança do mal. Seria justo matar essa criatura traiçoeira. Assassina. Justo e muitas vezes merecido. Além disso, parecia a única coisa segura a fazer. Mas no fundo de seu coração havia algo que o impedia. Ele não podia atacar aquela coisa caída na poeira. Abandonada. Arruinada. Absolutamente desgraçada. Ele mesmo, embora apenas por pouco tempo, tinha carregado o anel. E agora adivinhava vagamente a agonia da mente e do corpo murchos de Gollum. Escravizados por aquele anel. Incapazes de algum dia encontrar outra vez paz ou alívio na vida. Mas Sam não tinha palavras para explicar o que sentia. Esse sentimento inexplicável era a piedade que acabara de alcançar. Porém, tarde demais para o bem de Gollum. A misericórdia e a piedade trouxeram a salvação a Frodo. Já a falta de misericórdia e piedade causaram o fracasso de Sam. Esse vídeo não é uma tentativa de criticar Sam. Muito pelo contrário. Eu quis trazer um maior aprofundamento em sua personalidade. Em quem ele foi de fato. Trazer a ele mais humanidade. Pois o filme omite muita coisa. Acho interessante trazer a visão do próprio autor sobre sua criação. Sam foi um grande herói. Um amigo incrível. Leal. Corajoso. Enfrentou a escuridão. A morte. O medo. O mal. Carregou seu amigo quando este não tinha mais forças para dar um passo. Detalhe. Nem Sam tinha força. Mas por amor. Pelas promessas feitas. Tirou força, coragem e esperança de onde não tinha. E assim carregou Frodo. Sem ele. A Terra Média jamais seria salva. Seu amigo. Jamais chegaria em seu destino final. Ele teve seu nome escrito nas canções e nas histórias que realmente importam. Pois mesmo cheia de perigos a escuridão. Sem nem pensar em como seria o final. Voltar pra casa. Saber que tudo tá bem. Um final feliz. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que sempre foi quando tanta coisa ruim tava acontecendo? Mas no final essa sombra passou. A escuridão acabou. Um novo dia chegou. E o sol passou a brilhar ainda mais. Esta é uma história que realmente importa. Mesmo com a chance de dar as costas e desistir. Sua história apontou pra uma direção. E ele simplesmente seguiu em frente. Pelo que havia de bom no mundo. E pelo qual valia a pena lutar. Uma coisa que preciso deixar como reflexão a todos nós. A dificuldade que muitas vezes temos em perdoar. A dificuldade em enxergar os sentimentos das pessoas. O que elas de fato precisam. Pessoas que convivemos todos os dias. Às vezes. Até mesmo dentro de casa. Nossas ações podem determinar algo gigantesco em nossas vidas. Até a salvação da alma de pessoas de nosso convívio social. Digo isso pois tá escrito em Efésios 2.8. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se orgulhe. Ou seja. Nossas boas obras são dom de Deus. Nós devemos ser instrumentos do Espírito Santo. Para que outros encontrem Cristo. Não tô querendo dizer que o que Tolkien escreveu queria dizer isso. Até porque não. Não queria. Tolkien sempre deixou claro que sua obra não era uma alegoria cristã. Essa é uma reflexão minha sobre os escritos de Tolkien. Sobre minha crença em Cristo. Mas espero que sirva também pra você. Isso é tudo que temos pra hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.